Música Corre o céu Pede pra chover e a gente semear E depois seja bem-vindo o sol Nunca mais Venha me indicar uma ração de amor Nenhum amor vai tirar a paz Abro os meus olhos devagar Sinto o seu perfume me invadir Olho pra você e vejo o céu Quando o nosso lábio se encontrar Vai ouvir no rádio alguém cantar É sobre nós dois essa bênção Olho pra você e vejo o céu Tudo que sonhar vai se tornar real Nos caminhos de sombra e sol Abro os meus olhos devagar Sinto o seu perfume me invadir Olho pra você e vejo o céu Quando se espalhar na plantação Olhos que são fontes são calor Verdes que são leis do meu Se viver por morrer os grãos Celebrar o nascer do sol Celebrar quando o sol se põe E a noite vem Quando o nosso lábio se encontrar Vai ouvir no rádio alguém cantar E sobre nós dois essa bênção Se viver por morrer os grãos Celebrar o nascer do sol Vestejar quando a chuva cai Vestejar quando a chuva cai E traz o sol Voemos de som Tercer manhãs e som Linda, linda manhã E linda solitão Guardar os momentos vãos Celebrar o nascer do sol Festejar quando a chuva cai E traz o sol Se viver for moer os brãs Celebrar o nascer do sol Celebrar quando o sol se põe É muito bem Guardar os momentos vãos Celebrar o nascer do sol Música é com a turma